Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Valeu, Barueri. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Barueri. Rockfest. É isso aí. É pra você, hein? Foi um evento maravilhoso. A tua presença deixou isso mais lindo ainda. É a Secretaria de Cultura e Turismo trazendo pra você o melhor do rock. É isso aí, hein? Barueri. Rockfest. E tem muito mais. Nos acompanhe lá no Facebook.